O direito de família e as novas formas de constituí-las são temas que se destacam nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, que completou 26 anos nesta semana. O STJ é composto por 33 ministros. Eles são escolhidos e nomeados pelo presidente da República a partir de uma lista tríplice que é formada pelo próprio tribunal. O indicado passa ainda por sabatina do Senado antes da nomeação. O tribunal é composto por três sessões de julgamento, cada uma com a sua especialidade. Cada sessão reúne ministros de duas turmas, também especializadas. As sessões são compostas por dez ministros e as turmas por cinco ministros cada. Aqui na segunda sessão, que é formada pela terceira e quarta turma, são julgados casos relacionados ao direito privado. Entre eles está o direito de família. E olha, somente no ano passado foram analisados quase 5 mil processos sobre o tema, onde vidas tomaram rumos diferentes e muitas pessoas realizaram sonhos que antes pareciam impossíveis. Como a mulher que adotou a filha gerada pela companheira por meio de inseminação artificial. A ministra Nancy Andrigui entendeu que a união estável homoafetiva não pode ser motivo para impedir a adoção de uma criança. Hoje o que nós temos, na realidade, são essas diversas formas de se estabelecer família ou se criar uma entidade familiar. E foi graças a essas mudanças de entendimento da justiça que esse casal conseguiu, após dez anos de luta, realizar o sonho de formar uma família. Os Mir e Carlos Eduardo adotaram quatro irmãos. Nós fomos ampliando a nossa visão a respeito da adoção, por conta da nossa idade. Vimos a dificuldade que era grupo de irmãos, com os palestrantes fomos nos tranquilizando e fizemos a opção por grupo de até três irmãos. O quarto foi mais uma surpresa que a gente recebeu. Em 26 anos de existência do STJ, foram milhares de casos que mudaram histórias. Em um deles, o tribunal decidiu ser possível exigir indenização por dano moral nos casos de abandono afetivo por parte dos pais. A mãe entrou com o processo contra o ex-companheiro, que reconheceu a filha aos quatro anos, mas se recusava a se aproximar da menina. A terceira turma do STJ condenou o pai a pagar 200 mil reais. A ministra Nancy Andrigue foi a relatora do caso julgado em 2012. Amar não é uma obrigação. O pai não tem obrigação de amar o filho. Mas ele tem algo mais que obrigação, ele tem o dever do cuidado. Ter um filho não é apenas alimentá-lo para que ele sobreviva como um ser humano, mas é dar a ele o suporte emocional que todos nós precisamos indistintamente para viver nesse mundo tão conturbado. Legenda Adriana Zanotto